Música Foi lançado na Assembleia Legislativa o livro Da Torre de Marfim ao Vale do Silício, o papel decisivo da tecnologia e da inovação para universalizar o acesso à justiça e criar novos líderes do direito brasileiro. A publicação é o livro de estreia de Ana Blase, advogada e ex-juíza do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Na obra, a autora fala sobre o papel da justiça, do direito e dos advogados na era da informação e da tecnologia, em especial com o crescimento no mercado de Lotex, empresas que oferecem produtos e serviços tecnológicos para facilitar os procedimentos jurídicos. É novo para todo mundo, é um movimento que começou de 2013 para cá no mundo todo e o Brasil agora, depois da pandemia, embarcou com vontade, tanto setor público quanto privado. Então, o profissional que fica fora, vai ficar fora do mercado num futuro bem próximo. Calcula-se que atualmente o mercado do direito brasileiro, incluindo os serviços jurídicos, movimenta cerca de 50 bilhões de reais por ano e reúne mais de 2 milhões e meio de profissionais. Segundo Ana Blase, a atualização dos advogados em relação às novas tecnologias para o setor é essencial. Os advogados vão ter que se reciclar, e isso eu tenho falado, tanto eu que tenho 30 anos de profissão, quanto aquele recém-formado, nós estamos todos aprendendo juntos, é novo para todos nós. Então, aquele advogado formal, ele não existe mais, hoje a gente tem que ter o floco no cliente, é para quem a gente presta o serviço e tem que deixar o cliente o mais feliz possível com o serviço que a gente presta.